Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00, links na descrição. Muito estiloso, hein galera? Olha, parece aqueles soldados malignos, né? Dos filmes de ação dos anos 80 e 90, né cara? Muito louco, hein cara? Tá ficando estiloso, garota, hein? Essa bandana eu tinha pego aí faz tempo, o cap e o óculos eu peguei agora recentemente, que eu até gravei depois, acho que vou postar bem antes desse vídeo, inclusive é que... Deixa eu mostrar aqui pra... Eu fui atrás do bonequinho que eu tava falando pra vocês de força, né galera? Então agora tem 6 de força e coloquei aqui a casca grossa, né? Pra poder carregar mais um pouco de muamba aí, que vocês estão ligados que é osso no Fallout, né? Você quer carregar tudo e mais um pouco, mas infelizmente não pode, né? Mesmo com a ajuda dos companions aí fica complicado. E pra tirar uma selfie aqui do bonequinho, aprendi finalmente como desarmar aqui pra tirar selfie, mano. É só segurar o X aí, ó. Pão quadrado e tal. Aí você pode girar a câmera de boa, né? Tá com problema que não girava quando tava assim. É só segurar. Eu não sei que jogo que era assim, não sei se era o 3 mesmo, ou outro jogo que também é o mesmo esquema. Aí, beleza. Se alguém falou nos comentários, muito obrigado, mas eu não tenho conseguido acompanhar tudo ultimamente. Até acho que vocês entendem o porquê, né? Estou aqui nesse joguinho maravilhinho aqui, cara. Então, bom. No último vídeo, matamos então o sequestrador, mercenário, filho da mãe, terror, maligno do Sucrilhos Kellogg's lá, né? Então, agora... Nossa, piada muito ruim, né, velho? Nossa, velho. Eu não sei, galera. Desculpa. Meu senso de humor é muito estranho mesmo. Ela discuta ou... Discuta ou descobriu com o Piper. Tá meio esquisito isso, né? Então, vamos lá. Piper está aqui, né? Estamos em Diamond City. Vamos lá, então, falar com ela. Tá muito da hora essa roupa dele, né, mano? Agora, agora a City firmeza, hein? Tinha aqui um macacão azul. Não tô mais com aquelas peças esquisitas de invasor. Por onde começar? Cheguei tarde demais. Alguém vai pagar. Preciso de ajuda. Por onde começar? Where do you want me to start? The part where Kellogg turned out to be working for the Institute? Or the part where he told me they have Sean? The Institute. Oh, boy. I've been investigating these creeps for over a year now. The Commonwealth's boogeyman. Feared and hated by everyone. True enough. Sometimes they snatch people in the middle of the night. And sometimes they leave old synths behind to remind us that they're out there. But to this day, there's one thing nobody really knows. Where the Institute actually is. Or how to get in. Exactly. But there's one person who has to know, right? The guy who just handed them Sean. Kellogg? Huh. Então, né? Eu queria ver se dá pra manter ele preso, mas, né? Kellogg's leu a minha mente. Ele está morto. Ele tinha acesso. Não bem, ele tinha acesso, né? Mas, vamos lá. Ele está morto. O que você está pensando, não importa. Ele está morto. Sim. Eu sabia que ele não ia ir quieto no momento que eu o vi. Então, um murder and a kidnapper gets his brains blown out by an avenging parents. Huh. Would be a great ending if we didn't still have the biggest mystery in the commonwealth to solve. Me arrependo, eu faria novamente. Não tive escolha. Enfim, não importa o que eu achei agora. Então, o que agora? Gets his brains blown out. Huh. His brains. You know. We may not need the man at all. You're talking crazy here, Nick. Got a fault in the old subroutines? Look, there's a place in Goodneighbor called the memory den. Relive the past moments in your mind as clear as the day they happened. If anyone could get a dead brain to sing, it'll be Dr. Amari. The mind behind the memories. Eita, como assim? Vamos saber mais sobre essa doutora aí. Who's this Dr. Amari? I'll let her give you her life story in person. Let's stay focused. Hmm. I guess we're going to need a piece of Kellogg's brain. Enough gray matter to bring to Amari and find out if this is going to work. Jesus, Nick. Gross. Seriously? I know it's grizzly, but what choice do we have? We got no leads. Nothing. That old Merck's brain just might have all the secrets we need to know. What's that? That's why he didn't say it before? He got there? Yeah. I already have something. Let's see. Actually, I think I already have something. Kellogg had this thing attached to his head. Cybernetics, huh? We may have just won the lottery. Whether we're riding this crazy brain train or not, we can all go running across the commonwealth. So, who's coming with you? I have to go to the memory den either way, if I'm going to introduce you to Amari. But if you want to go there together, just say so. Anything else you can tell me about the memory den? It's in Goodneighbor, a little slice of trouble north east of Ways. The memory den isn't just a fancy name, it's literal. A lot of people give up all their caps just to relive the good parts of their lives. Over and over. But not us. We're going to try to dive deep into someone else's mind. I can meet you there or we can head out together. I'll head out with Piper. We'll meet you there, Nick. Sounds good. You two stay out of trouble. Don't worry. We're going to get your boy back. Just a few more steps. Tá, beleza, então. Vamos lá. Vamos levar essa gata-sonha. Tá, eu vou... Cadê ela? Aqui, ué? Ó, ela tá aqui. Deixa eu ver um negócio. Aproveitar. Nossa, realmente, ela tem um monte de coisa aqui. Ó, ela tá com munição da sniper. Ó, essa aqui ela não tem munição, então não dá pra ela gastar, mas é só pra ela segurar pra mim. É, até que não tem tanta coisa. Achei que ela tivesse com mais coisa a minha. Tá bom. Ó, você fuma, hein? Que coisa. Faz mal, hein? Missões mentis perigosas. Pera, mano. Não. Cara, eu sempre perco o RT, LT, pra, tipo, dar zoom, mas analógico, velho. Mano, eu tentei chegar nesse local aqui e entrar, mas... Não sei, cara. O caminho é mó ruim, velho. Ponte caída. Tá, acho que eu vou pra cá. Eu tive vários problemas aí, mano. Engunibor. Fazer justiça com as próprias mãos não é só permitir, como também esperado. Existe uma regra acima de todas as outras no assentamento. Respeite os outros ou enfrente as consequências. Eita. Eita. Cuidado lá, então. Lá, os caras são todos loucos. Para as pessoas da comunidade, a ideia de que alguém que eles conheçam possa ser substituído por um sintético do Instituto é uma ameaça bastante real. Essa aqui é a cadeira onde eles vão fazer os Paranaué do... Pra reviver as memórias. Não sei, saberemos. Vamos jogar, pequeno human. Eita, priola. Eita, priola. Eita. Ah! Ah! Rancou o braço. A mão que treme do garoto. Piper, tá tudo bem com você? Bom, vocês viram. Ela tem sniper, munição lá, mas não usa, né? Então... Óculos de armação preta. Aí, ó. Outro óculos, mano. É. Tá, acho que eu dei viagem rápida pra um lugar meio zoado. Eu já passei aqui uma... É. Pra dar viagem rápida, você tem que ter passado o local, né? Mas, agora, pra chegar na... Nossa senhora, mano. Aqui na cidade de Boston, cara, o nosso frame cai muito, velho. Mó lixo. Oxi. Por que tá dando load, cara? Não entendi, tá? Não entendi nada. Caiu do... Caiu do nada aí. Começou no meio do diálogo. Garantir. Não sei do que ele tá falando, velho. Deixa eu ver. Insurance? Isso é certo. Insurance. Personal protection, like. Você manda tudo que você tem nos poquets, ou acidentes começam a acontecer com você. Big, bloody, accident. Whoa, whoa, whoa. Tá me ameaçando. Vou dar um pouco na cara dele, se ele me encheu o sasto. E você me encheu essa extorsão. Bom. Bom. Bom ver você de novo, Nick. Hancock, o que você importa? Ele não é um de nós. Não tem amor por seu... Nem sei como que eu caí aqui, cara. Bom, enfim. Mas, vamos lá. O importante é que estamos aqui. Deixa eu dar... E aí, se ele me encheu o maru... Você continua deixando os vizinhos caminarem por nós. Um dia, ele vai ter um novo bairro. Vamos lá, cara. Esse é eu que estamos falando. Deixa eu te contar algo. Wow! Ei, 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 pirata, zumbi. Calma aí, tio. Um soldado inglês, cara. Fiquitão aí. Que isso, mano. Ei. Calma, cara. É o prefeito? Meu Deus. Você o matou. Você o matou. Tinha um bom par de olhos em você. Eu acho que você vai se encaixar aqui. Os vizinhos são de pessoas, para as pessoas. Você me sentiu? Todo mundo está bem-vindo. E aí, bom par de olhos em você. Bom par de olhos? Você chamou esse lugar? É verdade. Nós cobramos esse pequeno par de olhos juntos fora dos fãs e desfatos que não seriam em qualquer lugar. Você verá. Você fazia bastante amigos aqui. Você chamou esse lugar de casa logo logo. Assim que você lembra quem está em chargeio. E você? Um novo jogador e um bom vizinho. Olá, pequeno par de olhos. Bem-vindo ao nosso divertido e jogos. Bem, olá. Tudo aqui é garantido para injure, maim ou matar à sua discreção. Excepte eu. Eu só mato o que eu quero. O que você é? Eu já matei um cara parecido com você. Quem? O que você é? Eu sou uma mulher, bebê. Você não pode me dizer? É um robô, cara. Oh, claro que você é. É apenas... Todas essas plazas metal... Você é um robô, certo? Um robô muito mulher. Foi uma linha de escolha? Eu ouvi melhor. Agora você achou algo? Então, o que tipo de vizinhos você tem? O que pode matar um homem, eu vou vender. Excepto a depressão suicida. Isso, infelizmente, não é bagulável. Agora... Nós estamos fazendo negócio? Talvez... Nossa, velho. Isso é bilada, bino. Cleo. Cada arma que você vê aqui, pode ser a diferença entre a luz. Eu tenho alguns minutos para procurar. Cada arma... Eita, armadura de espinhos. Nova. Carregamento de cobre. Ó, cobre 25, valor 1.300. Eita, priula. Eu sou mó pobre, mano. Tudo isso de jogo ainda tem 1.600 tampinhas só, tá? Ó, célula criogênica. Interessante. Nossa, comprar tudo dá 4.000 tampinhas, hein? Nossa, tem coisa pra caramba. Festejante. Causa 50% mais dano contra humanos. Lança chamas. Facão doido da peixeira do maluco louco. Pistola de plasma. Tem uns bagulho interessantes aí, hein? Caraca, essa espada. Espada de oficial chinês. Basicamente isso aí que tem. Eu ia poder roubar os bagulhos e vender depois. Vou fazer um negócio aqui. Já que não tem bagulho de carma mesmo, né? Mas, lógico que ainda pode ter consequências, né? Nice. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai, eu vou morrer, eu vou morrer. Piper não gostou disso. Quem liga? Opa. Achei que ia dar atrás do bicho lá. Ih, caralho. Ih, rapaz. Vou só ver o que tem aqui. Não vou matar os caras, não, velho. Nossa, tem gente pra caramba aqui, hein? Nossa, por que que tem tanta gente aqui, velho? Ué? Não tem nada que vale a pena aqui, né? Aparentemente. Ai. Calma, galera. Calma, só queria visitar aqui a casinha de vocês. Ah, e até cair no buraco, olha. Bom, achei que ia dar ali atrás do balcão, né? Mas, já que não deu, não vale a pena, então. Eu ia roubar aquela fat man deles ali. Ih, rapaz. Dá pra voltar aqui dentro. Vamos voltar pra cá. Pra fora do negócio. A vantagem blitz aumenta a distância máxima de ataques corpo a corpo. Com watts. Hum. Interessante. Tá, crime não compensa, galera. Fiquei inscente disso. Poxa, mas achei que, sei lá, ia dar... É, pensando bem, nem tem lugar ali onde... Não, posso desativar... Posso desativar... Ele roubar e depois passar pra ele de novo? Deixa eu ver. Mano, tô muito... Mente poluída de bandidagem. Deve ser, porque eu tô usando a roupa do Sucridis, velho. Tô usando uma bandana de bandido, óculos escuro e cap, velho. Então, né? Tô bandido, mano. Bandido. Isso é isso. Matar, guardar o rosto primeiro, estrangular, eita. Os planos do prefeito lá não é coisa boa, não, filho. Deve disparar de longa distância? Está perto demais para um ataque, se me engano, né? Você tentou desativar o... Oh, você já conseguiu. Legal. Se desativar aquele robôzinho, acho que nem é bem assim que funciona com ele. Eu tenho uma arma aqui. Quem é que esse Brasileiro de Estrela é, não é por aí, vem em paz. O que era esse? O que era esse? Já pra lá, mano. Até queria ir, mas aí vai dar load, né? Os caras aqui, tudo... Parece que... Era tudo dos anos 30, né, cara? Tudo mafioso. Viadante, tipo, é uma coisa relacionada com um ser viadinho? Hotel. A mulher tá aí, né, beleza? Bom, não tem muito mais coisas pra gente ver aqui, não, né? Armazém. Tá, vamos ao que interessa, então. O view da memória. Nomeio estranho, né? Bem, bem, Sr. Valentine. Eu pensei que você tinha esquecido sobre o meu pequeno homem. Pode ter saído do bairro, Irma, mas eu nunca saí de sair com você. Hmm. Hum, Amari's downstairs, you big flirt. Here for Amari, she's downstairs. Nossa, mas... E você? Hey, Irma. Whatever you and Nick are up to, I don't need to know. Just don't let the big metal softy hurt himself, alright? Don't let Nick spend too much time with Amari down in that lab of hers. I'll start to get jealous. Hum, 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 olha só esse Valentine, rapaz. Iria. Oi! Susto. Então, você é pegadora, então. Como que você tem? O que você tem aí? Um bastão de ferro aí? Como que é? Como funciona? Dr. Amari? Sim. Eu entendo que isso não é uma chamada social. Deixa o Nick explicar. Tá, deixa o Nick explicar. Esse é o seu, Nick. Nós precisamos de uma lembrança, Amari. Mas não vai ser fácil. O perp. O Kellogg já está frio no chão. Você é tão louco? Puxando o fato de que você está me pedindo para defiar um corpo. Você não percebe que os simuladores de memória requeram entretes, mentes, vivos para funcionar. É, então, né? Você é inútil. Como assim? E agora o que? Ajude-nos. Por favor. O que está? Aqui é o que eu posso encontrar. O que é isso? Isso não é um cérebro. Isso é... Espera. Isso é o hippocampus. E essa coisa que se conecta a ela? Uma interface neural? Ah, esses circuitos parecem muito familiar. Não estou surpreso. Do que eu já vi, toda tecnologia instituição tem uma arquitetura similar. O Nick é compatível, o C.A.N.S.E.B. Pulha a ciência e tal. O Nick é compatível? O Nick é um modelo de modelo de SINF. Ele é compatível? Isso é exatamente o que eu estava pensando. Se nós somos sucesso, ele deveria se conectar. Mas, mesmo se isso funcionasse, o Sr. Valentine estaria tomando um enorme risco. Nós estamos falando de virar algo para o seu cérebro. Não se preocupe, Amari. Vamos fazer. Ixi, mano. E agora, velho? Se der merda. Coitado. Bom, valeu, Nick. Eu aprecio isso, Nick. Você pode me agradecer quando nós encontramos o seu filho. Tudo bem. Vamos fazer isso. É doidão, velho. Sr. Valentine. Só se senta. Se eu começar a caclar como um velho, velho, mercador, me arraba, ok? Vamos ver aqui. Eu preciso de você continuar a conversar com mim, Sr. Valentine. Algum pequeno mudança em suas funções cognitivas pode ser direto. Você se senta alguma coisa diferente? Tem muitos flashes. Estáticos. Eu... Eu não consigo fazer sentido de qualquer coisa, Doc. Isso é o que eu estava medo. As impressões mnemonicas estão encodadas. Parece que o Instituto tem um último seguro de errores. Tem um lock no memórias no implante. Então não é que nem plugar um pendrive e ver os arquivos dentro, não? Droga, hein? Uma fechadura, Nick está bem. Vamos ver se ele está bem. O Nick vai estar bem? Sim, as conexões parecem estar stables. Espero que seja tão simples como desplugar o implante uma vez que estamos feitos. Mas isso não se trata do problema atual. A encriptão de memória é muito forte para uma mente. Mas... O que se nós usamos dois? Nós levamos você e o Sr. Valentine into the memory loungers. Run your cognitive functions in parallel. He'll act as a host while your consciousness drives through whatever memories we can find. Não, usa Piper. Oh, brincadeira. O que vai acontecer? Tem alguma ideia do que eu vou ver lá? Eu não tenho certeza. Mas, considerando que nós só temos um único pedaço do lobo medial temporal e não o todo o cérebro, eu confio que isso será cohesivo. Tá, vamos lá então. Ok, vamos começar. Só se senta lá e mantém os dedos acertados. Vejo você no outro lado. Temos um veneno esse aí e não o outro. Enfim. Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Mnemonic activity coming from the transplant. It's degenerated, but it's there. We're going to load you into the strongest memories we can find. They might not be stable. Just hold on. Can you hear me? Ah, good. The simulation appears to be working, although the memories are quite fragmentary. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. There. This is the earliest intact memory I can find. that makes an official final vote count from the Turn down the goddamn radio! I'm trying to sleep! All five states have now signed on. Remember, you are experiencing these memories as Kellogg. This may prove disorienting at first. the police and the police Hmm, what a joke. What does it mean, Mom? Nothing, Connie. People like to talk and hope someone else is going to keep them safe. Teacher at school said the NCR would bring back the good old days. Like before the big war. Don't you listen to that twaddle? I'm going to stop sending you if that's what they're teaching you. I'm going out. What the fuck did you put my boots? Listen to me, Connie. You take this. You're old enough. You're the man of the family now. It's your job to protect us. Your father is useless, but you will turn out like him. You're a good boy. And all that on the radio. All useless talk. The only thing that will protect you in this world is that gun in your hands. You need to learn to use it if you're going to survive. I... I won't. I promise. We'll let you down. You've always been my good boy. This doesn't seem to be what we're looking for. There appears to be another intact memory close to you in temporal sequence. There. Try that one. Viagem, que viagem. Ah, eu, é eu, o carinha, né? Ah, tá. Kellogg's. Eu não conheço ninguém aqui, e agora, com o bebê? Vamos, Sarah, você tem que dar uma chance. Eu finalmente tenho trabalho forte com um bom vestido. Não tem nada assim no NCR hoje em dia. Não estou dizendo que isso é um erro, eu... Eu apenas... Você certeza que esses caras sabem o que eles estão fazendo? Eles parecem meio... verde. Eu sei, mas é onde eu vim. Só para esperar. Em alguns anos eu vou fazer minha própria equipe. Assim que eu vou fazer as conexões que eu preciso. Então eu posso te dar qualquer coisa que você quiser. E a pequena Mary também. Eu nunca me preocupava com você antes. Deve ser que minha instintos de mamãe estão caindo. Quem sabia que eu tinha essas, hein? Vamos, você é ótima com ela. E você não precisa se preocupar com mim. A maioria das coisas é apenas a segurança para a pessoa. A lota de estando por aqui, olhando difícil. Eu acho que eles escolheram a pessoa correta para esse trabalho. Escute. Isso vai ser ótimo aqui. Veja isso? Isso vai manter você e Mary segredi. Eu prometo. Eu sei, Connie. Eu acho que nós vamos estar muito feliz aqui. Então esse eu é o Kalogans lá mesmo, né? Beleza. Dá para tipo acessar. Você vai estar bem. Você vai ver. A coisa sobre a felicidade é... Você só sabe que você tinha isso. Quando ela foi embora. Eu quero dizer, você pode pensar para você que você é feliz. Mas você realmente não acredita. Você foca em que... Pedi-se, ou... O próximo trabalho, ou o que seja. É só olhando para trás. Com comparação com o que vem depois. E isso é o que a felicidade se sentiu. Mas nós não conhecemos ninguém aqui. Eu era a pior coisa que aconteceu com ela. Se ela nunca conheceu me... Ela permaneceu em um lugar. Talvez se inscreva com alguém que não matou pessoas por um dia. Provavelmente foi mais feliz do que ela estava com eu. Ela quase certamente vive mais tempo. E agora com a garota? Come on, sir. O que me fez pensar que um cara como eu deveria ter uma filha? Não, eu... Eu nunca merei ela. Não, por um segundo. Era, você tem que dar uma chance. Eu finalmente consegui trabalhar com uma boa roupa. Como você pensou que isso ia acabar, Kellogg? Você pensou que você poderia apenas ficar com nós, e nós não ficaríamos com você? E você? Só para você saber, eles morreram como cachorros. E você... Não está lá para ajudar eles. Eu encontrei outra memória para tentar. Eu vou conectar. Não está lá para ajudar eles. Não está lá para ajudar eles. Eu quero que você tenha sido morto. Eu quero que você tenha sido morto. Às vezes, apenas se arrumou, mas, uh, morto era geralmente o que eles queriam. Às vezes, eles pensavam que eles me ajudassem. Isso é geralmente apenas quando eu comecei em algum lugar. Não me importava. Eles só tomavam como parte do trabalho. Um pouco extra, thrown in por meio. Eu sempre me pagava, no final. Uma forma ou outra. Eu não me importava de onde eu estava indo. Acabou-se de onde eu estava indo. Acabou-se de onde eu estava indo para o oeste. Ficando-se longe de São Francisco que eu pudesse, talvez. Eu não me lembro muito daquela época. Tudo meio que... Eu acho que você vai cuidar das pessoas, é certo? Se você me pagava... Oh, nós pagávamos você. E você vai fazer isso por você mesmo? Isso é certo. Nós pagávamos você quando o trabalho está terminado. É isso tudo bem? É assim que você quer fazer? Então, quem você quer morto? Eu acho que você está indo para o outro lado. Mr. Kellogg, eu estou feliz que você decidiu me encontrar com você. Então, você... Eu finalmente terminou no Commonwealth. Eu meio que saímos de caminho. Plus, eu comei a termos com a vida. Eu não ia ser tão estúpido para se misturar com a importância de outras pessoas novamente. É só eu contra o mundo. E o mundo tinha que chegar. Eu queria ver por mim... Os primeiros synths não eram tão impressionantes. Eu sou bom, mas não sou tão bom. Mas o Instituto sempre conseguia fazer mais. E sempre conseguia fazer mais melhor cada vez. Eles me dão ainda as mentiras, mas... Você tem que se acostumar com eles se você quiser trabalhar com o Instituto. Você realmente existiu. Nós sim, como você pode ver. Você ouviu vários tipos de rumores sobre o Instituto. Mas eu pensava que eles eram apenas um bom bogeyman para qualquer coisa ruim que já aconteceu. Eles eram verdadeiros, tudo bem. Eles não sabiam nada sobre operar sobre a base. Eles precisavam de seus synths para tudo. Eles tinham os recursos que eu precisava. E eu tinha a experiência que eles precisavam. E se tornassem para uma organização permanente. Você me encaixou bem. D... O que você quer? Começou a minha atenção que você foi mais disruptiva das nossas operações recentemente. Isso deve parar. Eu faço o que as pessoas me pagam para fazer. Se isso é um problema para você, eu só posso ver um caminho fora. E o que é isso, Sr. Kellogg? Se eu estou trabalhando para você, não há mais problema. Desde o que eu ouço, você pode me dar. Eu acho que você não entende completamente a situação que você está em. Eu acho que eu estou. Muito bem. B-748, iniciar. Sistemas offline. Impressivo. Podemos ter algo para falar, depois de tudo. Estou mais calmo. Uma dessas tem que nos dizer algo. Estamos correndo de cabeça aqui. Ah... Ah! Tem uma que parece geralmente intacta. Agora se conecta. não. Não. Malucinho, malucinho. Malucinho. Malucinho, mal foda, tá ligando. Enfim. Vamos ver se agora vai, né? Manual override iniciado. Cryogenic status. Big heads never liked taking orders from a dirty, contaminated degenerate like me. But they needed me, and I made sure they knew it. Big heads never liked taking orders from a... I was now the Institute's main operator in the Commonwealth. If they needed something done, they came to me. It wasn't usual for anybody from the Institute to come along on a mission, so... This one stood out. They didn't know then who it was we were grabbing from the Vault. Of course, neither did they. Not really. Vault computers are still working. That's good. Checking through the logs. Hopefully, it's all... Just... find it. Pod C6. Down the hall near the end. This is the one. Here. Open it. Is it over? Are we okay? Almost. Everything's gonna be fine. Come here. Come here, baby. No, no. I've got him. Let the boy go. I'm only gonna tell you once. I'm not giving you, son! God damn it. Get the kid out of here and let's go. At least we still have the backup. Cryogenic sequence. Re-initialized. What's the hold-up? I'm almost finished, Kellogg. I just need to confirm. Come on, come on. All right. We're good. I'm... Ah... I'm sorry you had to go through that again. I found another intact memory. Whenever you're ready. Oh, sumiu. Oh, não falou antes que... Pelo menos você é reserva, sei lá. Estranho, velho. Bom, depois eu vi ali, quando a gente saiu, ela tava meio congelada, né? Então, passou um tempo realmente, mas... Bom, vamos lá, né? Estamos quase perto aí de saber o que aconteceu realmente, né, cara? Eles não sabiam quem tava indo atrás, cara? Que estranho. Esses soldadinhos aí são bem bichinhos. Mas vamos lá. Vamos continuar. Tava indo por caminhada. Lá da criança, quando ele era criança, Eu achei que se colocasse a acessar a memória, I ia parar alguma coisa. Queria voltar lá, mas... Agora estamos bem longe, né? É isso, seu filho? Isso parece ser uma memória muito recenta. Então, bom news, eu acho. Não foi minha ideia de se arrumar com o filho no meio da cidade. Eu achei que era uma ideia terrível, na verdade. Mas... É uma ideia de se arrumar com o filho de jovens, Esse todo o set-up em Diamond City foi parte de um plano elaborado dos velhos homens. Parece que agora é claro que nós fomos bait para o nosso amigo da Valt. O timing não poderia ser um acidente. Não é como o velho funciona. Eu perguntei se ele me encerrou no final. Outra luta fechada, tia-tia. Eu acho que ela é certo, mas eu ou não sei o que eu estou falando. Eu acho que eu acho que eu estou falando. Kellogg. É tudo bem. Uma das dias, você vai ter a cabeça do que você vai ter quebrar aqui assim. A nova raiva de Synths poderia facilmente passar como humanos. Alguns deles foram mortos. Mas os Corsos, eles não eram construídos para se misturar. Eles eram máquinas de matemática, pura e simples. Mais inteligentes, mais forte e mais rápida do que quase todo mundo real. Eu estou só feliz que eles sempre estavam na minha parte. Minimizar minha exposição aos civis é uma prioridade. Forget que eu disse nada. Então, qual é a grande crise dessa vez? Uma ordem para você. Um dos nossos cientistas deixou o Instituto. Deixou? Como em... Ele se tornou rogues. Nomem é Dr. Brian Virgil. Nós sabemos que ele está escondendo em algum lugar no céu. Aqui é o seu arquivo. Uau. Algumas caixas vão se rodar para isso. Capturar e retornar ou apenas eliminar? Eliminação. Ele estava trabalhando em um programa muito clasificado. Sem brincadeira. Um dos dos topos de biologia de ciência? Verdade. Então... Eu acho que você está levando o filho de volta com você. Afirmativo. A sua única missão é localizar e eliminar Virgil. Você me levando para o meu pai? Sim. Estar perto de mim e guarda-se. Ok. Ok. X-6-88. Estou preparado para retornar com Sean. Tchau, Sr. Kellogg. Espero que te veja mais tarde. Tchau. Tchau. Tchau, Sr. Kellogg. Tchau, Sr., a gente está fazendo isso. Agora tudo faz sentido. Ninguém encontrou a menção para o Instituto porque não tem uma menção. Se eu pôr a você aí, logo você está prontando. Obrigado. 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 Muitos movimentos, ok? Não sei o tipo de afetão que a procedura pode ter. Não tem ninguém feito isso antes. Como você se sente? Sei lá, efeitos colaterais e sacasso. Na próxima vez que eu tenho que assistir a história de vida de alguém, eu quero popcorro. Bem, se você é cognizante suficiente para brincar, eu acho que nós podemos dizer que você está fora de condições críticas. Você está pronto para falar sobre o que aconteceu nisso? Virgil, né? Irmão do Dante aí. A vida do Kellogg. Teletransporte. Você está pronto? Fala da vida. Eu vi a vida do Kellogg. O homem que arruinou minha família. O homem que eu matou. Isso é verdade. Ele era um ser humano, só como o resto de nós. E ele tinha razões por ser o que ele era. Mas, cruel. Como isso faz você sentir? Eu perdoa? Não. Sei lá, isso importa. Isso realmente importa como eu me sinto, doctor? Sim. Você não pode me dizer que o atendimento da vida desse homem não afetou você. Nós estamos perdendo. O que é importante é que nós descobrimos o segredo do Instituto, a teleportação. A única pergunta é o que nós fazemos agora? Qual a sua opinião? O que você acha que nós deveríamos fazer? Hum, deixa eu pensar. O que é sobre aquela memória envolvendo o Virgil, o cientista do Instituto do Instituto? Se ele fosse vivo, nós tínhamos um inimigo comum. Ele pode nos ajudar. E aí, então, né? Ele não vale nada, eu sei. Ih, qual a outra opção? Tem que ter uma outra opção. Nós entramos em toda a memória que nós pudemos encontrar. Essa é a única coisa que eu posso pensar que pode nos dar mais respostas. Tá, é uma boa ideia, né? A única coisa que parece... A memória diz que o Instituto traiu ele para o Rio de Janeiro, mas isso parece louco. Um homem maluco vai pensar duas vezes sobre ir lá. Hum, por quê? Por quê? O que faz o Rio de Janeiro tão perigoso? O nome diz tudo isso. Radiação. É, ele tá com proteção, né, cara? É um lugar perfeito para... É um lugar perfeito para... É um lugar perfeito para o Rio de Janeiro. Então, be sure you find a way to get through there with your life intact. And... Good luck. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Remove the implant while you were waking up. He's waiting for you upstairs. Ok, então. Bom, tem que arrumar uma roupa, então tem pra poder ir pra esse lugar aí. Pular roupa de astronauta, né? E aí, tio? Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. você é um risco o louco continuar com a piper eu nem sei se eu vou para lá direto mas vou levar tem que levar o nick né cara não sei se eu tenho que arrumar roupa para ela mesmo sendo mortais aí se teria problema né mano vai precisar arrumar uma roupa ferradona anti-radiação aí não vou querer ir só com os remédio não cara não sei né tem que ver aí o que vai fazer né pra encontrar o doutor o que aconteceu a gente ele está o que aconteceu a gente So you're not even trying, huh? I appreciate it. Too few folks can be bothered. Of course, in my experience, if you want to do real good, playing nice only gets you so far. I mean, look at Diamond City, a place I've been trying to warn of real danger. But every issue I publish, all I hear is, oh, Piper, why don't you ever publish anything happy? Piper, why can't you write something nice for a change? It's enough to make me want to hang up my hat some days. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Is Diamond City really in danger? It's not like there's raiders pounding on the gate. Are you kidding me? There is a very real chance the city leadership has been infiltrated by an institute synth. A synth under the control of an organization widely known to kidnap or murder anyone that stands up to them. I take raiders at the gate any day of the week over that. Of course, making sure folks are actually listening. That's a battle in itself. Sounds like it must be exhausting. No kidding. But people, they deserve to know the truth. Sure, it can be scary, knowing what's really out there. A night doesn't go by, I'm not afraid of some institute drone on the side. Today's the day to pay old Piper and family a visit. But it's worth it. Because I know the truth. That's what protects us. Tá com medo, a verdade cria medo, concordo plenamente, arriscando sua família. Tá, você tá com medo? Cria medo, huh? Could have fooled me. I'm pushy, not crazy. Honestamente, these days I'm more scared for my sister. I don't know what I do if something happened to her. But I'm not the only one with something to lose. That's why people deserve to know what's out there, good or bad. Tá, concordo plenamente, tá? Couldn't agree more. How can you protect you and yours if you don't know what you're facing? Exactly. Most folks, though, they'd prefer a comforting lie. Not me. I've seen firsthand what the truth can do. My sister and I, we grew up way out in the commonwealth. Tiny little settlement. Our dad, he was part of the local militia. Keepin' the raiders off our backs and the myerlerks out of our lives. Out of our latrines, as he'd describe it. Well, uh, one day, our dad turns up dead. His captain, asshole named Mayburn, claims raiders must have gotten him on watch. Well, I didn't buy it. I start making inquiries. Turns out, the captain, he'd sold out. Thought he wasn't getting paid enough to babysit the town. He was gonna leave the gates open one night, let a group of raiders sack the place and take a cut of the profits. My dad found out and was gonna turn Mayburn in, but Mayburn got to him first. And I wasn't about to let that bastard get away with murder. I tried talking to the mayor, but he wouldn't listen. So, I papered the entire town and posters. Wanted for gross dereliction of duty, captain Mayburn. The mayor sure wanted to talk after that. The town threw Mayburn out on his ass and were dug in when a very surprise group of raiders finally showed. I'm sorry about your dad. Droga, queria saber o que aconteceu depois. Nossa, o bagulho é mó longe, velho. Rapaz. Maior rolezão. Bom, mas eu queria encontrar essa roupa até que aparece ali, cara. Será que eu não encontro por aí, não? Bom, mas eu acho que eu vou ficando por aqui então, galera. Queria agradecer muito a presença de vocês em mais um vídeo aqui no canal. Então é isso. Parou. 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 Parou.